Aplausos Menina, mulher, que intimida a atitude De quem sabe o que quer, mesmo que o tempo mude Ela é sol, é verão, é poema, é canção Que alegra o meu coração Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Dali pra frente a gente começou a conversar Ela foi pro Rio embora e levou meu colar Até me mandou uma foto jurando que não foi por querer Eu fingindo acreditar que tava tudo bem Sei que quando olhar pra ele vai me desejar Como ninguém mora na malandra, você não me engana Sei que foi pro querer E mesmo que for, isso é bom pra lembrar Desse nosso romance quando o peito apertar Você pensa em mim, tô pensando em você Tá difícil de te esquecer Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Morena, me encantei com o seu jeito de olhar